Fala filhados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, Comunidades Comprometidas, Bíblia na Escola, sétima série da Editora Paulo. Sobra, aguinha. A sétima série de Bíblia na Escola trata do tema Comunidades Comprometidas. Com esse tema estudamos algumas cartas de Paulo e a carta de Tiago. As cartas de Paulo são os primeiros escritos do Novo Testamento. O primeiro anúncio do Evangelho aconteceu por ocasião da criação das comunidades cristãs. As cartas representam uma etapa posterior em que Paulo procura orientar as comunidades acerca dos problemas que vão surgindo. As cartas são, portanto, escritos, ligados e a certas circunstâncias de determinadas comunidades. Ajudam a perceber não só os problemas, mas também a catequese feita pelo apóstolo a fim de que as comunidades mantivessem sua identidade e crescessem na vida cristã. Vou usar o botão. A Bíblia é sem dúvida o maior patrimônio escrito da humanidade. Embora tenha nascido de um povo, rapidamente se tornou herança de todos, principalmente para o ocidente. A Bíblia foi o grande fermento que criou a civilização e a cultura que predominam até hoje. Podemos ter muitos motivos para ler e estudar a Bíblia. O primeiro deles é que nela se encontra não só a história do nosso passado, mas também a história do nosso presente. Ler a Bíblia ajuda a compreender a história. Outro grande motivo é que a Bíblia é o espelho onde podemos nos olhar e tomar consciência de quem realmente somos. Nela estão refletidas todas as nossas situações, tanto pessoais quanto coletivas. É como se a nossa vida já tivesse sido ensaiada e experimentada por todos os que vieram na história antes de nós. Os caminhos já foram abertos. Lendo a Bíblia, nós vamos pouco a pouco aprendendo a continuar esses caminhos e quem sabe a projetar outros. Sendo grande tesouro, é importante que as pessoas comecem a explorá-lo o mais frio do possível. A Bíblia não é fácil, mas também não é difícil. Ela trata da vida, a vida que Deus projeta para todos. Lendo-a cada vez mais, vamos descobrindo e aprofundando a nossa própria vida. Nela aprendemos também o válido da liberdade, pois é graças à liberdade que podemos conquistar mais vida. O projeto Bíblia na escola é uma proposta de introdução à Bíblia feita no decorrer dos oito anos do primeiro grau, que agora é nove, do ensino fundamental 1 e 2. Cada ano ocupa 32 aulas apenas. Não se quer com isso esgotar o assunto ao contrário do que se pretende, ao lado de uma visão geral, criar principalmente o gosto pela leitura desse livro. Então é isso aí, um pouco dessa aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem é estressado pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários e não esqueça de achar dos vídeos, sugestões de termos e assuntos para celebrar dos vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar a maior número de pessoas possível. Eu gostaria de agradecer aos mais de 3 mil inscritos do nosso canal. Agradecer também aqueles que querem outro por conta de conteúdo, o outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu deslike, seus comentários. E compartilhe os nossos vídeos, compartilhe o nosso canal, seja aqui nessa plataforma do YouTube ou em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babes, e até a próxima.